Música Comemorado no dia 21 de setembro, o Dia Internacional da Paz foi celebrado na LERJ. A data foi instituída pela ONU em 30 de novembro de 1981, para celebrar o poder da solidariedade mundial para construir um mundo pacífico e sustentável. A solidariedade foi presidida pela deputada Carla Machado e contou com a presença de integrantes da Academia Brasileira de Ciências, Artes, História e Literatura, a Abrace. A entidade aproveitou a celebração para entregar como forma de reconhecimento medalhas e comendas para personalidades que, dentro de suas áreas de atuação, prestaram relevantes serviços para a sociedade. Entre elas, estavam os deputados Márcio Gualberto e Rodrigo Amorim, que receberam a medalha e comenda Homens de Honra, criada no ano de 2005 para enaltecer a parceria entre a Abrace e a Polícia Militar. Olha, a promoção da paz é o que a gente tem feito aqui em relação à segurança pública, por exemplo. É muita honra, é uma comenda, é uma medalha da Assembleia, mas uma entidade da sociedade civil e aqui nesse palco, que é um palco democrático, então muito feliz de estar com outras pessoas aqui, sendo homenageada e podendo celebrar um dia importante para pessoas que fizeram feitos em prol do Rio de Janeiro. A deputada Carla Machado também foi condecorada durante a solenidade. A parlamentar recebeu a comenda Dom Pedro I, concedida a indivíduos que desempenharam papéis notáveis no desenvolvimento da nossa pátria e na busca por um futuro melhor. Muito feliz pelo reconhecimento da Abrace, essa instituição que tem mais de 100 anos de existência, dizer que cada vez mais o nosso compromisso aumenta. Como dizia Gandhi, não há caminho para a paz, a paz é o caminho. Então, que todos os povos vivam em união, que vivam em harmonia, porque nada, nada se equivale à paz, ao respeito, às individualidades, às diversidades. E nós, principalmente agentes públicos, temos o dever de lutar para que a paz reine aqui. A presidente da Abrace falou sobre a importância do evento e da oportunidade que a entidade tem de reconhecer o trabalho de pessoas da sociedade civil, que nas suas mais diversas áreas de atuação, de alguma forma contribuem para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Além das comendas, a entidade também realizou uma cerimônia de posse de novos associados, que agora entram para o Hall de Imortais da Academia. A Abrace é uma academia centenária, ela é de 1910, hoje é sua primeira mulher presidente da academia. Então, o objetivo da Abrace é homenagear personalidades de todos os segmentos, reconhecer o reconhecimento. E é um prazer para nós estarmos hoje neste local, a Casa do Povo, nesse evento tão importante, em homenagem ao Dia Internacional da Paz. Então, é isso, que a gente tenha sempre espaço para homenagear pessoas que realmente merecem o reconhecimento da academia, da Abrace. Nesta noite, nós estamos recebendo 20 acadêmicos, não só do Rio de Janeiro, mas de outras capitais que vieram para receber aqui. Mas nós temos em diversos locais, nós fazemos em São Paulo, nossa sede hoje é em Brasília, mas em diversas capitais nós temos feito os eventos e homenageando e recebendo novos acadêmicos para integrar e para engrandecer cada vez mais a Abrace e a todas as entidades culturais que tentam fazer o melhor pelo Brasil. Agradecer ao presidente da Casa, o deputado Rodrigo Bacelar, o deputado Márcio Galberto, o deputado Rodrigo Amorim, o seu irmão Rogério Amorim e a nossa anfitriã aqui, a deputada Carla Machado. Agradecer a todos, agradecer a essa Casa, agradecer a toda a equipe, o cerimonial, vocês da equipe de transmissão. Nós fomos excelentemente recebidos. Bom, é com muita honra que a academia, ela agracia alguns acadêmicos, são pessoas notáveis em todas as áreas, em áreas multidisciplinares, na área da medicina, no meio jurídico, na fisioterapia, em diversos segmentos. E, em paralelo, nós também condecoramos pessoas que tiveram intensa relevância no Estado, para trazer uma relevância importante na nossa sociedade. Aliado a isso, nós estamos comemorando o Dia Internacional da Paz, que foi na semana passada, 21 de setembro. E, nada mais, nós estamos vivendo um momento que precisamos muito de paz, nós estamos vivendo um momento político muito acirrado, então é importante termos paz no coração, muita diplomacia. Gente, energia, né? Amém.